Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Expedição Hangar 33. No programa de hoje, nós estamos chegando na cidade de Piracicaba para fazer um voo bastante diferente. Eu vou decolar com o Cessna Grand Caravan, mas eu não vou pousar a bordo dele. Para esse pouso, eu vou assaltar de paraquedas. Para a coordenação em Piracicaba, o papai uniforme bravo Juliette Maia, que está na final da 3-5, informa que será pouso completo. Fala, Toddynho! Max! Como é que você está, cara? Bem-vindo ao Sky Dev True, cara. Estou bem. E você? Muito obrigado! Como é que foi de voo? Foi excelente, né? Com esse dia maravilhoso também. Fantástico! Esse daqui é o Thiago Satiro, mais conhecido como Toddynho. Ele é instrutor de paraquedismo e um dos sócios aqui da escola também. E ele que vai me dar o prazer desse primeiro salto me lançando de um avião. É isso! E eu confesso, Toddynho, que quando eu estava chegando aqui, eu olhei para baixo assim, pensei cara, daqui a pouco eu vou embarcar num novo avião para me lançar daqui de cima. Eu nunca tive essa experiência de saltar, por isso que eu queria entender um pouco como é que funcionam as operações de vocês aqui. É uma operação super segura, o paraquedismo é extremamente seguro hoje, o nível de segurança é muito elevado. E vai ser uma experiência fantástica o seu dia aqui com a gente na Sky Dev True. A escola de vocês, na verdade, é um clube também, né? É, nós somos um clube de paraquedismo, onde nós formamos novos alunos. Formamos alunos, atletas e profissionais do esporte. Então é um espaço não só para o praticante de paraquedismo, mas para vir com a família, para usar piscina, trazer o filho, trazer o amigo que não tem coragem ainda de saltar só para ver, para compartilhar o espaço, almoçar, tomar uma cerveja no final do dia e fazer aquela resenha boa, assistindo os vídeos dos saltos aí ao longo do dia. Toddynho, tem algum limite mínimo de idade ou máximo? O limite mínimo é a partir de 14 anos para realizar o salto duplo, 16 anos com autorização dos responsáveis para fazer o curso e aí até onde a saúde, a alegria e a coragem permitir. Bom, será que a gente pode conhecer então as instalações aqui da escola? Bora, vamos conhecer as instalações da escola. A escola de paraquedismo em Piracicaba conta com uma estrutura muito profissional para atender aos saltos ao longo do dia. Mas o que eu estava mesmo interessado em conhecer é o local onde os dobradores preparam o equipamento dos atletas e instrutores. Afinal, se tem uma coisa que não pode falhar na hora do salto, é a abertura do paraquedas. Para falar da operação da aeronave Grand Caravan, o Toddynho me apresentou o seu xará, o Thiago. Bom, Max, esse aqui é o Thiago, nosso comandante, comandante do nosso caravan. Muito prazer, Max. Tudo bom, Thiago? Tudo jóia, seja muito bem-vindo ao Escada Vitrui. Obrigado. Thiago, há quanto tempo que você lança paraquedista? Eu estou lançando paraquedista já fazem cinco anos e no caravan eu estou aproximadamente um ano, mais ou menos, aqui na Escada Vitrui. E por que vocês escolheram o caravan para ser a aeronave de lançamento? Hoje em dia, o caravan, se você for analisar, ele é uma das aeronaves mais versáteis que tem aí para a operação de paraquedismo. E se a gente for analisar o custo-benefício da aeronave, não tem como comparar com outra. Então, por isso que a gente escolheu ela para fazer essa operação. Qual que é a capacidade que vocês têm no caravan de lançamento? Quantos paraquedistas vocês conseguem levar por vez? A gente decola com um piloto e mais 15 paraquedistas. A gente vai subir aí para 12 mil pés do solo. 12 mil pés? Isso. O aeródromo aqui nosso está a 2 mil pés do nível do mar, então a gente vai para o nível 1.40, né? Na aviação a gente fala em níveis, né? Então a gente vai para o 1.40 e aproximadamente vai levar uns 15 minutos aí para a gente chegar nessa altitude e efetuar o lançamento. Então, Max, como você é piloto, eu queria te convidar para acompanhar junto uma decolagem comigo e ver como é a operação de paraquedismo e o lançamento aí. Opa, com certeza. Vamos embora, vamos equipar? Vamos equipar? Vamos começar essa aventura? Então tá, a gente já vem. Valeu. Obrigado, Thiago. Eu não podia estar em melhores mãos para essa minha primeira experiência me jogando de um avião. O Toddynho é instrutor desde 2014 e já realizou aproximadamente 7 mil saltos. As suas orientações foram bem explícitas quanto aquilo que nós iremos fazer após a abertura da porta do avião, caminhando agachado, e finalmente a posição que eu tenho que fazer durante a queda livre. No momento em que abrimos o paraquedas, nós vamos navegar em círculos até o local de pouso ao lado da pista no aeródromo de Piracicaba. Tá preparado essa aventura? Eu acho que estou. Eu vou deixar para decidir quando eu estiver ali na porta. Então faz o seguinte, ocupa seu posto lá com o Thiagão e lá em cima a gente conversa. Tá bom. Beleza? Até já. Bom voo, garoto. Pra nós. É nóis. Tchau, tchau. Piracicaba, Oscar, Gofilima, iniciando o táxi até o ponto de espera da 35. O Max, se quiser, pode ficar à vontade aí. Pode ir ao táxi? Pode fazer. Pisa no freio, vê se tá tudo ok. Aqui pisando no freio pra sentir. Isso, beleza. Coordenação é Piracicaba, o Oscar Gofilima vai ingressar a pista, segue em táxi até a cabeceira 35. Então agora a gente coordenou, né, que vai ingressar na pista. Cabeceira livre, oposta, livre. E vai até a cabeceira 35, né. Ok. Dá uma potenciazinha só pra você sentir devagarzinho. Devagarzinho, aí. A turbina é diferente, né? É, diferente. E agora o táxi é só no pedal, cheque de comandos. Cheque de comandos aí, vê se tá tudo ok aí com seus comandos. Comandos livres e correspondentes. Pode fazer o backtrack, alinha e daí a gente para o avião pra gente fazer um briefzinho aí. Perfeito. Na decolagem. Ok, tamo alinhando aqui na cabeceira da 35. Então aqui agora, Max, eu vou deixar com você aí, você vai iniciando o táxi, eu vou te auxiliando aí. Eu vou falando quanto de potência você pode dar, porque esse motor não tem limitador, né. Então se você der full power, ele vai extrapolar todos os parâmetros. Então eu vou falar pra você, aqui tá bom, mantém essa potência. E aí é com você ali o pedal, mas com 75, 80 nós, você vai ver que ele vai começar a desgarrar do chão. Ok. Aí ele saiu do avião, eu vou dando os inputs pra você aí mais pra cima. Perfeito. Beleza? Decolagem autorizada? Autorizada. Interação Pirascar, Bóscar Golf Lima, vai iniciar a decolagem aí, cabeceira da 35. Pode ir completando, pode ir devagar. Aí tá bom, aí tá bom. Ok. Tá legal. Buscar o eixo de decolagem aqui. Aí já saiu, já. Saiu, narizinho embaixo. Já vim com quanto? Pode compensar, pode manter uns 85, 90 nós aí. 90 nós, pode mais. 90 nós. Estamos fora do solo, Thiago. Isso aí. Tá muito pesado aí o comando ou não? Não, tô só tentando sentir ele um pouquinho aqui. Tá, isso aí, pode manter aí. Agora a gente tá 500 pés aqui, a gente vai começar a recolher os flaps, tá? 500 pés recolhe o flaps. Isso. Ok, tá lindo. Agora pode manter sem nós, que é a velocidade nossa de subida. Agora a gente vai chamar o controle da academia, porque o espaço aéreo aqui, acima do 055, né? Acima do nível 055, é o espaço aéreo controlado. Então a gente tem que chamar o controle da academia, pra ela autorizar a nossa subida e lançamento. Ok. Então eu vou lá chamar ela. Controle da academia, boa tarde, é o Papa Tango, Oscar, Golf Lima. A gente tem equipado aqui, são duas luzes, né? Tem a luz vermelha, que a gente fala, e a luz verde. A luz vermelha, sempre que eu dou ela, indica aos paraquedistas que eles podem abrir a porta, porém eles não podem sair da aeronave ainda. Luz vermelha. Luz vermelha. Por quê? A aeronave não tá configurada 100% ainda pro lançamento. Então a velocidade não tá ideal, a potência do motor também não tá ideal. Então o que é essa luz vermelha? Pra eles abrirem a porta e se prepararem pro salto. Aí o que vai acontecer? Eu vou reduzir, vou configurar a aeronave, a partir disso, quando eu estiver no PS, certo? O PS, o que que é? É o ponto de saída, que é onde eles vão sair da aeronave, que no nosso caso é na vertical do aeródromo, porque o pouso deles vai ser lá no mesmo lugar. Então a partir daí eu dou a luz verde pra eles, eles sabem que eles podem sair do avião. Então é assim que funciona a minha comunicação com eles. Perfeito. E agora a gente tá filando uma camada, provavelmente esse salto aqui a gente vai fazer acima da camada. Provavelmente vai fazer acima. Eu acho legal pra caramba, porque é um... É um salto que mais tem o visual bonito, né? É. A sensação da gente tá subindo aqui, pra quem vai saltar, tem uma outra... Um outro propósito. Então, Max, agora a gente vai começar a entrar na reta de lançamento. Agora, você vai flapear ele. Pode jogar a flap 20 aqui. Com essa velocidade ou a divisão de velocidade? Pode, pode flapear. Ele vai subir o nariz, a gente vai compensando ele. Compensando que ele vai subir. Pode ir. Isso aí, Max. Ele tá entrando na reta, agora você pode dar a luz vermelha pra eles, que é esse botão aqui, eu jogando pra esquerda. Beleza. Boa, agora tem a luz vermelha? Pode manter. Aqui você avisou pra eles que eles podem abrir a porta, que a gente tá quase pro lançamento. Agora, o que a gente vai fazer? Fazer a redução da potência. Pode trazer pra 500, 600 libras de torque. Pode ir trazendo, trazendo, trazendo. Isso, mantém o nariz. Pode manter. Pode ir a verde pra eles. Isso, agora você autorizou eles a saírem. Você tá lançando eles aí. Maneiro. Mantenha a velocidade. 80. Pode manter isso aí. Isso. Você tá percebendo que conforme o pessoal vai saindo, vai mudando o CG da aeronave. Eu tô sentindo aqui nos comandos que a aeronave tá ficando mais leve lá na cauda. Exatamente. Assim que ele vai saindo, pode ir puxando, pode ir cabrando mais. Pode ir cabrando mais. Bom, Thiago, a gente lançou agora os paraquedistas. Agora é a minha vez, então, deixo os comandos contigo. A gente se vê lá embaixo. Bom salto, então, Max. Obrigado. Ele não é a frente, Max. De costas pra cima, pode. Tchau. Se inscreva no canal. Uhul! Que bom! 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 Cara que sensação incrível! Vadinho!? Uhul! Demais, cara! Demais! Eu quero ver as vitórias aqui das caras do fio! Depois vocês passam de perto, mano. Então, para a frente, tá sentado, beleza? Sobre para cima e leva a frente, é isso. Ai, garoto! Que demais! Não tem o que dizer disso, cara! Todinho, que demais, cara! Que experiência! O frio na barriga que dá ali na hora que a gente bota o pé na porta. Bom demais! E assim, o vento, a temperatura mais fria lá em cima também, cara. Sentir o gelo ali. Fala para a galera como é que é você pilotar um avião e se jogar nesse avião em perfeitas condições de voo. Sair de um avião que está em perfeitas condições de voo, só se for para ter essa experiência e essa adrenalina que a gente está sentindo. É isso! Valeu demais! Valeu demais! Dá uma nota de 0 a 77 para o rolê inteiro! 77! É isso! 77! É isso! Valeu, Max! E para continuar acompanhando a nossa Expedição, não deixe de seguir os canais da Hangar 33. Com certeza esse foi o episódio mais insano da Expedição Hangar 33. Eu espero que vocês tenham conseguido sentir um pouco da emoção que eu senti nesse meu primeiro salto de paraquedas. A gente se vê no nosso próximo destino. Até lá! Música 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 Música